Agora o meu trabalhinho sujo Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance Vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato Replay instantâneo Agora mais uma vez para redobrar o seu prazer Vamos repetir a cena Replay instantâneo Vocês estão pensando que eu vou entrar nessa jogada de replay instantâneo outra vez Ficaram malucos Espinho só